Tô aqui em casa Irmãs Começamos a gravar agora, então vai lá Olá galerinha Faz a chamadinha de início Vai filha Olá galerinha Agora o que eu falo? Bom, hoje estou aqui Pra fazer um vídeo muito legal Hoje estou aqui pra fazer um vídeo muito legal Esqueci de te entregar Tava lá na portaria Na portaria? É, eu esqueci, cabelo Gente, será que é meu placa? Não sei, será? Ai meu Deus Tá pesado Mãe Ai Duda, não acredito Mãe, você tava esperando alguma coisa? Tava O que? Um brinquedo que eu comprei pra você Será que é isso? Não sei, será que minha placa? Eu acho que não Porque se fosse a placa eles avisavam Duda Deu três meses pra chegar Oi Joquinha Amanhã Amanhã que faz três meses Amanhã? É Mas há quantos meses? Amanhã faz três meses Ah, então amanhã que eles vão enviar, né? Deve ser, amanhã que eles devem enviar pro Brasil Não filha, tem que ser na frente Pai, ajuda ela a cortar ali, pai Vai aqui Vai aqui pra eu cortar pra você Cortei Cortei aqui Posso abrir pra você? Pra te facilitar Ah Vamos já cortar aqui O Paçoquinha quer aparecer no vídeo também Não, Paçoquinha Ele tava comendo a caixa O Paçoquinha Paçoca Paçoca É uma cartinha Do YouTube Só que tá em inglês Tá Mãe Que linda Vai Essa é a placa Parabéns Parabéns Parabéns, Eduarda Que lindo, filha Parabéns Parabéns, filha Pode chorar Pode chorar Pode sim Que choro de emoção É lindo Você queria tanto essa placa Tanto essa placa E ela demorou muito Tem três meses atrás Que você fez Cem mil Você tá chegando Quinhentos mil E agora que ela chegou Pra você Parabéns, filha Você merece Peraí, peraí, peraí Você também faz parte desses cem mil Então senta vocês dois aí E eu vou lá pra produção Pegar e dar licença Deixa eu passar rapidinho aqui na frente Aê Deixa eu ajeitar aqui Estou sendo descabelada Sabe um pouquinho a placa? Galerinha A gente só tem uma palavra pra falar Muito obrigada Obrigada, obrigada, obrigada Essa placa aqui Não é só da Duda Essa placa é de cada uma de vocês Que se inscreveu no canal Que manda mensagem de carinho pra Duda Que manda recadinhos fofos, lindinhos Né, Duda? Nós começamos um canal Sem objetivo de chegar em lugar nenhum A gente fazia A Duda começou a fazer vídeo Só pros amigos da gente ver E de repente a gente recebe do Youtube Uma placa de cem mil inscritos E a Duda já tá chegando a quinhentos mil inscritos E isso não tem preço Isso nada paga o carinho de vocês Muito, muito, muito obrigada Parabéns, meninas Parabéns, filha Parabéns, Duda Parabéns, Roberta Então, galerinha, era só isso Era só um vídeo A Duda recebeu na placa Não era pra mim aparecer Que eu tô descabelada Toda desengonçada Mas... Tá aqui em casa É nossa Ai, desculpa, Paçoca Tem uma placada, Paçoca Ele deu uma cabeçada na placa Ai É nossa É nossa Ele foi suor Vem cá, Paçoca Vem cá, Paçoca Parabéns A Duda põe a gente pra pagar vários micos E aí, galerinha Então, galerinha Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixe seu like Se inscreva no canal Da Duda E... Tchau, tchau Também não se esqueça de seguir a Duda Nas redes sociais Que ficam no início do vídeo E na caixa de descrição do vídeo Um super beijo para todos vocês Que assistem a gente E... Tchau, tchau Até o próximo vídeo Desculpa, a Duda não ter conseguido falar nada Ela tá muito emocionada Ela tava esperando muito essa placa Mais uma vez, muito obrigada Tchau, tchau, galerinha Tchau Se você não é inscrito no canal Clique na foto para se inscrever E para assistir outros vídeos super legais Clique na miniatura